Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar tudo sobre matizadores, né? Gente, esse tudo aqui no título é cargo de tudo que eu consegui reunir, que eu testei no meu cabelo, que eu vi na minha experiência, tá? Mas lembrando que eu não sou detetora de todas as coisas mesmo do mundo e que eu falo só a base das experiências mesmo que eu vejo, porque eu também não sou profissional cabeleireira, beleza? Enfim, agora começando, a primeira coisa que eu quero falar sobre matizadores, tonalizantes, máscaras pigmentantes, esses pigmentos de superfície, tá? São assim, cremes com cor, não são químicas, né? Porque não tem ali amoníaco, não tem oxidante, não fazem raiz, não pegam em cabelo sem descoloração ou coloração, tá? Não pega ali em cabelos naturais, a não ser que for super claro o cabelo, super loiro ali pra pegar. Então já começa por aí que, gente, matizador não pega em cabelo preto, não pega, gente. E eu falo que não pega e toda vez que eu falo isso, aparece alguém falando, Ah, mas eu passei no meu castanho escuro, o da Salon Line, e ficou vermelhinho. Assim, ficar um nuance de vermelho no sol e tal, é realmente pegar? É realmente ficar vermelho como o produto tá oferecendo pra ficar? Não é, assim, na minha humilde opinião. Então vai de você, quer gastar 40 reais em matizador pra passar, ficar escorrendo colorido, pra nem ter o colorido direito no cabelo, vai de você. Mas saiba que esses produtos não tem química, sabe? Eles não tem poder de transformar a cor. Por isso eles não fazem raiz, por isso eles não pegam em cabelo preto, sabe? Em cabelos naturais, geralmente, né? A não ser como eu falei que seja naturalmente claríssimo. E nisso, a gente já emenda no matizador não clareia cabelo, só escurece. Exatamente. Quando você comprar um matizador pro seu tom, independente de qual cor que for, ou você vai acertar bonitinho o tom certinho do seu cabelo, ou ele vai escurecer quando você passar. Não tem como clarear, justamente porque não tem oxidantes, não tem amoníacos neles. Então, bote na cabeça que o matizador só escurece cabelo. E aí é fundamental o teste de mecha. Matizador não clareia. Se o matizador for claro demais pro seu tom de cabelo, ele só não vai pegar. Exatamente, você vai passar e ele não vai pegar. Ele não vai aparecer, vai ter sido um gasto à toa. Então, se for claro pro seu tom, ele não vai pegar. Mas se for já um tom que combine com o seu atual, a tendência é escurecer o cabelo. Ou ficar bem ideal. Olha que sorte você achou o matizador da cor perfeita que casa com o seu cabelo e com a sua vontade. Ou vai escurecer. Porque o matizador só escurece. E aí vem o papo do teste de mecha. Gente, teste de mecha é fundamental em tudo na nossa vida. Sério, o que vem de gente na minha DM é arrependida. Porque lutou ano pra conseguir o tom do marçal ideal. E foi e passou o matizador que escureceu horrores. E aí tá desesperada agora pra descolorir, pra sei lá o que, pra tirar o matizador. Então, assim, pensa que é melhor prevenido que remediar. Pensa que o matizador com tempo de uso de 5 minutinhos, se tu tivesse pegado uma mexinha. Tivesse passado o matizador, esperado 5 minutinhos, enxaguado, visto e tal. Não seria muito melhor do que ter passado na cabeça inteira. E agora você vai passar semanas tentando tirar. O tempo de 5 minutos, 10 minutos do matizador, 40 minutos do matizador e tal no seu dia. Não vai ser 3, 4 semanas, 1 mês. Pra agora você tentar, tentar remover esse matizador na paciência sem quebrar o cabelo. Então tá vendo, gente? Ainda, ainda o teste de mecha, ainda é economia de tempo. Porque agora, justamente, quem passar no cabelo inteiro e ver que escureceu. E agora vai ficar trabalhando semanas pra desbotar. E não é brincadeira o que tem de DM que eu já recebi no meu Instagram. Pra auxiliar exatamente com essa questão. Passei, ficou escuro, tô odiando. Minha autoestima tá lá embaixo. Eu não vou sair de casa mais. E aí, eu sempre ofereço a dica do agora é desbotar. Lava mais o cabelo. Como eu falei, matizador são pigmentos de superfície. Eles saem lavando, né? Na medida do possível. Porque tem cabelo que impregna, tem cabelo que não. Tá vendo? Cada caso é um caso. Mas enfim, teoricamente falando, como tá na superfície. Você consegue lavar, você consegue tirar o matizador só lavando, sabe? Então, eu sempre falo, olha, pra não quebrar o seu cabelo. Pra você não precisar ir mexer com a química. Vai lavando. Lava mais. Faz touca de shampoo. Outra dica aí relacionada ao matizador. Matizador escureceu seu cabelo. Você não gostou do tom? Faz touca de shampoo. E eu não tô falando de shampoo usado. Shampoo usado aí é química. Cabelo fragilizado vai quebrar. Enfim. A touca de shampoo é literalmente pegar um shampoo mais agressivo. Né? Um shampoo de resíduo. É... Passar no cabelo seco. Só o shampoo. Você vai passar de mecha em mecha. Só o shampoo. E esperar. Aí você espera meia hora, uma hora, duas até. E depois você lava o cabelo normalmente. Vai dar aquela ressecadinha de shampoo? Vai. Mas qualquer hidratação ali, combate, né? E aqui, sem a química, você pode ficar fazendo essa touca de shampoo várias vezes. Pro cabelo ir desbotando somente com shampoo. Sabe? Então tá aí outra dica também. Não desespera. Já que você escolheu não fazer teste de mecha. E viu que escureceu. Não desespera. Não vai ali. Nossa, eu vou descolorir. Eu vou usar decapicola. Eu vou... Calma. Se dá pra tirar lavando, tenta primeiro. Se você tiver paciência, né? Tenta primeiro tirar lavando. Com essas dicas. Lava mais o cabelo. Lava mais vezes durante o dia. Mais vezes durante a semana. Faz a touca de shampoo. Que não é algo que vai arriscar o seu cabelo assim. Usa shampoo anti-resíduos. Shampoo anti-metais. Esses shampoos, assim, agressivos, sabe? Pra tirar bem a cor. E aí você vai desbotando esse matizador. Gente, eu tô falando matizador, mas é máscara experimentante. Esses tonalizantes. Esses produtos, assim, que são creme com cor, né? Que cada marca tem um nome, sabe? Por exemplo, a Miscolofo, eu já usei aqui. Se chama tintura semi-permanente. Não tem nenhum amonigo na composição. Não tem nada. É um matizador. Mas a marca deu o nome de tintura semi-permanente. Enfim. Então, tá vendo que os nomes mudam, mas o produto é o mesmo, tá? Outra dica importantíssima pra matizadores aqui, que eu acho, é seguir o modo de uso do produto, amiga. Siga! Gente, a marca pensou ali e pensou que justamente pro produto dela oferecer o melhor possível é com esse modo de uso. Então, se tá mandando passar com o cabelo úmido, passa com o cabelo úmido. Se tá mandando passar com o cabelo seco, passa com o cabelo seco. Se tá mandando ficar só 5 minutos, só 5 minutos. Se tá mandando ficar 45, é 45. Vocês estão entendendo? Porque foi formulado e pensado pra funcionar dessa maneira. O que já tive de problema? Justamente. Ah, não pegou. E aí você vai perguntar pra pessoa. E você vê que ela usou totalmente errado. Um produto que foi pensado pra usar no cabelo seco. Ela usou no cabelo úmido. Enfim. Então, obedeça o modo de uso. Realmente ele tá ali porque é necessário que seja assim. Sério. Ó, por exemplo. Eu dou um exemplo. Vocês já viram. Eu não sei se vocês já viram. Mas eu já fui platinada. A maioria dos matizadores para cabelos loiros platinados são pra passar com o cabelo úmido. Por quê? A água é um diluente. Sabia? Então, a água ali vai ajudar a diluir o produto. Espalhar mais fácil. E pegar menos, consequentemente. Pra ajudar numa matização num tom tão claro a não chumbar. Agora, tenta passar esse mesmo matizador com o cabelo seco no platinado. Você sabe o que vai acontecer? Você vai chumbar com certeza. Mesmo acertando a proporção de diluição pra você. Enfim. Então, tá vendo que é especificamente. Nossa, tem que passar no cabelo úmido. Porque é necessário. Assim como o do cabelo seco também é necessário. Então, eu sigo. Gente, eu sigo bonitinho os modos de instrução. E aconselho sempre que vocês também sigam. Outra dica aqui, né? Tem algumas dicas que vão parecer óbvias. Mas o óbvio também é válido falar. Que a gente não se passa uma cor querendo outra. Isso até vale pra tinta, né? O que que acontece? Eu falo exatamente minha experiência. Mas também os relatos. As ajudas que eu preciso dar. Quando as pessoas vêm até mim. E essas questões. Então, justamente. O que já teve caso de... Ai, Lara, eu quero meu cabelo rosado. E aí, se eu passar esse marsala de fundo rosado? Passa rosa. Se você quer rosa, passa rosa. Porque se tal coisa com o fundo rosado. Vai que no seu cabelo não puxe o fundo rosado assim. Cada cabelo é um caso. Então, tem tanta variável aqui, gente. Então, justamente. Quer vermelho? Passa vermelho. Quer rosa? Passa rosa. Quer roxo? Passa roxo. Até também, ó. O marsala, ele envolve muito os marsalas roxos, né? Por exemplo. E muita gente fica, nossa, quanto mais eu passo tinta marsala roxa, menos tá ficando roxo. Passa roxo, literalmente. Não fica tentando passar marsala roxo. Porque você quer roxo. Então, passa roxo. Vai, matiza com roxo mesmo. Com roxo puro, sabe? A mesma coisa do rosado. Não, queria o fundo rosado. Passa rosa. Queria o fundo avermelhado. Passa vermelho. Entendeu? Não passa uma cor querendo outra. Porque o cabelo é muito, muito invariável. E, gente, pode, justamente, no meu cabelo eu passo um negócio com o fundo rosa e o fundo rosa aparece. Olha que bom. Aí você vai e faz a mesma coisa e não aparece no seu. E no seu fica avermelhado. Até porque rosa é uma variação de vermelho, né, gente? Enfim. Então, tá vendo? Quer passar, quer fundo rosado, quer... Trabalhe com rosa. Quer roxo? Passe roxo. Enfim, né? Isso inclui também, eu vou emendar, né, do passe a cor que você quer. Também, gente, eu aqui tô falando de marsalas e tal. Mas, vermelho é pra quem quer vermelho. Também vou emendar nisso. Vermelho é pra quem quer vermelho. Ah, eu acabei de falar que matizador tem aqui a possibilidade de sair lavando. Tem, sim, a possibilidade. Mas, como eu falei também, cada cabelo é um caso. Se você quer vermelho, vai pro vermelho. Se você... Ah, mas não, eu passo vermelho agora e semana que vem eu tiro ele, eu desboto ele pra passar roxo, pra passar rosa, pra pintar de azul. Não, não... Então, não passo vermelho. Porque, gente, o que tem de história que tais matizadores fixam em cabelo e não sai um mês, dois meses e mancha pra sempre. Que se você descolorir, ele aparece novamente. Então, tá vendo? Exatamente. Quer vermelho? Vai pro vermelho. Sabe? Você tem que querer vermelho. Você tem que querer vermelho a longo prazo. Não aquela... A galera que... Ah, não. Que semana que vem eu mudo. Se eu passar vermelho e daqui a pouco eu começo a passar rosa... Hum, hum. A base vermelha vai interferir sempre. Então, assim. Vermelho é pra quem quer vermelho. Vermelho tem que ser tratado igual a tinta preta, sabe? Exatamente. Todo mundo que pinta o cabelo de preto sabe a dificuldade que vai ser tirar ele. Vermelho também. Independente se é só uma matização. Mesmo que a matização tenha tendência a sair mais fácil. Mas pode ser que no seu cabelo empreguinhe. Eu falo aqui o exemplo principal dessa questão aqui é o Salon Line. Que tem aí uma fama enorme de que se descolorir, aparece novamente que estranha e não sai do cabelo só cortando. Pô, o Salon Line no meu cabelo dura 20 dias. 20 dias eu tô com o cabelo laranja de novo, sabe? Laranja. Passando puro, bonitinho. Então, assim, no meu cabelo sai. Mas eu já tive relato exatamente. Lari do céu, passei o Salon Line e tem um mês e ele nem se mexeu. Então, tá vendo que cada cabelo é um caso? Exatamente. Vai pro vermelho, trata vermelho igual preto. Quer preto? Vai pro preto. Quer vermelho? Sabe, pra você ir pro vermelho você tem que querer vermelho. E quando eu falo vermelho é as variações dos vermelhos. Marsala é um tipo de vermelho. Então, assim, exatamente, eu tô dois anos. Eu posso passar vermelho aqui porque eu vou continuar em bases avermelhadas. Porque eu gosto disso. Mas, sim, provavelmente se eu fosse sair de vermelhos, eu ia fazer transição de cor. Deixar o cabelo natural crescendo e cortando, sabe? Eu realmente trato vermelho como preto. Até porque, sabe a dificuldade de tirar preto? É porque quando você começa a descolorir o preto, começa a aparecer vermelho embaixo. Olha só. Aí a galera vai lidar vermelho como se não fosse difícil de tirar também. Ah, gente. Vermelho é difícil de tirar. Vermelho é pra quem quer vermelho. Já falei 500 vezes, né? Desculpa. Mas eu gosto da repetição porque é na repetição que a gente grava, tá? E até falando um pouco dessa situação com o Salon Line, eu vou dar outro exemplo. Eu tinha vermelho Ariel, eu já tive em 2016, eu acho. E eu usava o Moulin Rouge da Lola. Hoje ele não existe mais, mas era um matizador vermelho a bases naturais, assim, base de urucum. E eu usava ele. E fui descolorir o cabelo pra platinar e tá aparecendo a descoloração. Eu já tinha ficado, eu tinha ficado com vermelho, passei roxo. Porque roxo pega ali em cima de vermelho, tá? Tanto é que eu matizo de roxo várias vezes, né? Enfim, passei roxo, passei meses e tal. Fui platinar. Mas quando descoloriu o vermelho, apareceu. Tá vendo o que é qualquer vermelho? Não é só o Salon Line. Eu sei que estão botando aí um terror em cima do Salon Line, né? Mas, por exemplo, esse da Lola, quando descoloriu, apareceu vermelho no meu cabelo, viu? Apareceu. Com a descoloração, o cabelo lourinho. E as pontinhas onde tinha vermelho, vermelho. Entendeu? Então, assim, não é o Salon Line. Então, de novo, Larissa, de novo. Vermelho é pra quem quer vermelho. Mais uma questão sobre matizadores que é uma dúvida recorrente na minha vida é quantas vezes matizar? Quantas vezes matizar no mês? Gente, matizar é de acordo com a sua necessidade. Exatamente, é de acordo com o seu cabelo. O que que acontece? Eu já matizei cabelo um dia depois da tinta, da aplicação da tinta. Eu já matizei cabelo toda semana. Eu já matizei cabelo de mês em mês, de 15 em 15 dias. Todos os dias na semana. Sim. Então, é realmente de acordo com a necessidade do seu cabelo. Mas, assim, vou explicar umas coisas. Tem cabelo que acumula. Não foi isso que eu falei agorinha? Tem cabelo que acumula. E tem cabelo que se ficar matizando desse jeito, né? E com matizadores que tem alta fixação, alto poder de pigmento, vai acumular no fio. E aí, daqui a pouco, por exemplo, o comprimento vai estar manchando todo escuro. Você vai ter que fazer uma limpeza pra liberar, pra ficar equilibrado de novo a raiz do comprimento. Por causa de excesso de matizações. Mas, também, não é todo o cabelo que acumula. O meu cabelo solta bastante, gente. E depende se é tinta ou matizadores. Então, tipo, a cada 20 dias eu poderia matizar tranquilamente. Sabe? Porque o meu cabelo não acumula, sim. Então, eu tenho essa liberdade. Mas, vai ter gente que, exatamente, tá um mês com o cabelo pintado e não precisa matizar. Porque a cor nem se mexeu. Então, exatamente, é de acordo com a sua necessidade. Passou a tinta e a tinta não pegou bem? Pode matizar. Pode matizar em seguida da tinta. Ah, Lari, o meu cabelo em uma semana está desbotado. Matiza. Ah, a cada 15 dias. 15 dias. Ah, não. Um mês e eu nem preciso matizar. Não, matiza. Se você não é obrigada a matizar a cada 15 dias e tal. Então, exatamente, é de acordo com a necessidade do seu cabelo. Mas, convenhamos de observar aí se o seu cabelo vai acumular. Ou, se não, ele solta mesmo. Daqui a pouco ele está desbotado novamente. E, também, levando em consideração o tipo de matizador. Eu falo aqui, por exemplo, o matizador que mais durou no meu cabelo foi o miscólofo. Gente, era pra trinta dias que eu podia estar com ele tranquilamente. Então, exatamente, eu não usaria o miscólofo toda semana. Porque já dura trinta dias numa passada. Sabe? Eu acho que, com certeza, passar ele ia acumular tanto e escurecer tanto o meu cabelo que eu não ia gostar. Mesmo o meu cabelo que não tem tendência a acumular. Mas, por exemplo, o avena. Tem um vídeo aqui, né? Eu vou deixar esses vídeos tudo no card ou na descrição pra vocês verem. O avena, ele vem com aviso que você pode usar diariamente. Toda vez que eu lavar o cabelo. Semanalmente. Então, tá vendo que ele já não é algo que promete duração? Então, você tem toda a liberdade pra matizar toda semana com ele. Então, tá vendo também que vai da necessidade do seu cabelo e vai também do estilo de matizador. O avena você pode usar toda semana. O miscólofo, eu não recomendaria. Porque ele é muito potente. Enfim, então, mas saiba que é da necessidade do seu cabelo. Não tem uma regra pré-estabelecida de não. A cada 15 dias você tem que matizar. Não. Se o seu cabelo tá bem pintado em 15 dias, por que? Que você ia matizar? Você ia gastar matizado à toa? Sabe? Ou então, exatamente. Passou a tinta. A tinta não pegou direito. E você vai ficar 15 dias esperando pra matizar com o cabelo horroroso. Você se sentindo mal. Porque a regra é a cada 15 dias? Não. É a necessidade de cada cabelo mesmo, tá? Pode matizar na sua liberdade. Contanto que, justamente, vai observando aí se não vai acumular no seu cabelo. A próxima dica é teste mais de uma vez. Gente, o nosso cabelo muda muito. E ele muda com as estações, com a umidade, com a vida, com a nossa saúde, sei lá. E eu tô falando teste mais de uma vez no matizador, porque aconteceu comigo diferenças quando eu testei mais uma vez. Vou falar do Avena. O Avena, gente, é um quilão ali, baratíssimo. E quando eu usei a primeira vez, a cor é linda, pigmenta super bem, mas durou 3 lavagens. Aí eu falei, putz, nossa, não dura nada, né? E por isso que é barato, por isso que vem muito. Beleza, ainda gosto dele, maravilhoso. Usaria mesmo, justamente, durando 3 lavagens, porque eu acho que ele é um puta quebra... Eita, xinguei. Eu acho que ele é um ótimo quebra galho, entendeu? Então, assim, ainda recomendo o Avena pra todo mundo, mesmo se a duração for pouca. Porque pra qualquer coisinha ele serve. Mas, enfim, não é isso que eu queria falar. É, quando eu usei o Avena uma segunda vez, ele durou mais de 10 lavagens. E aí, como é que você me explica? Eu usei do mesmo jeito, o mesmo modo de instrução, tecnicamente no mesmo cabelo. E aí? Era porque a época tava diferente? Era porque a tinta embaixo interferiu? Cara, eu não sei te dizer. Então, exatamente, hoje em dia, toda vez que eu falo do Avena e a duração dele, eu tenho que falar de 3 a 10 lavagens. Porque foi exatamente isso. Eu usei, sério, 3 lavagens estavam muito desbotadas. Então, outra vez, 10 estavam começando a desbotar. Então, você tá entendendo a mágica do matizador? Então, às vezes, ao invés de você pegar, nossa, desmatizador horrível. Ai, gasto de dinheiro, nunca mais vou usar. Joga fora. Não, tenta usar outra vez depois. Porque pode ser, sim, que o cabelo tava em alguma condição de que não tava pegando. Isso inclui, gente, cabelo poroso que solta pigmento fácil porque as cutículas tão arregaçadas. Aí vai que, justamente, nesse tempinho que você ficou sem usar esse matizador, você recuperou tanto o cabelo que, agora, se você passar o matizador, ele dura bem. Tá vendo? Então, é uma variável muito grande o nosso cabelo. Então, assim, não julgue na primeira passada, sabe? Não julgue no primeiro uso. Use outras vezes pra você ver. Vai que dá certo. Porque, pra mim, foi o caso, viu? Aconteceu. Outra coisa que eu queria falar aqui é que eu tenho vídeo de 10 matizadores que eu já usei no cabelo, falando deles. É claro, tem a resenha de cada um separado. Mas eu fiz esse compilado depois pra falar quais que funcionaram, quais que não, quais que eu vou retestar até pra ver, quais que eu amo. Indico os meus favoritos. Eu tenho o vídeo desse compilado de 10 matizadores e o vídeo dos meus 5 matizadores favoritos. Vou deixar no card e na descrição pra vocês verem, porque eu acho que vai complementar muito bem esse vídeo de hoje. E a próxima dica relacionada a matizadores é passar puro faz muita diferença. E é o que eu recomendo. Ai, gente, é o que eu recomendo sim. É o que eu faço. Eu diluí uma única vez. Tem o vídeo aqui que foi um roxo. Eu vou deixar no card e na descrição. E eu não curti muito hoje em dia, porque pegou manchado. E mesmo que na época do vídeo eu fiquei com a impressão de que a culpa podia ser minha, porque eu não espalhei bem ou algo do tipo. Mas hoje em dia com mais experiência, eu acho que foi por causa da diluição sim. Então eu não gosto de produto diluído. Como eu falei, né? A marca, ela fez essa formulação pensada de tal forma. Então, assim, se eu sei que o matizador vai ficar escuro no meu cabelo, eu compro outro matizador de tom mais claro, sabe? Mas não penso em diluir. E faz muita diferença. Faz diferença na duração, principalmente. Faz diferença na uniformização do cabelo. Faz diferença no tom que fica. Muitas vezes, nossa, que tom é esse esse matizador? Porque eu passei puro. Ah, nossa, durou 20 e tantos dias. Como assim? Porque no meu cabelo... Porque eu passei puro. Até o desbotamento. O desbotamento abrindo bonito, sabe? Ficando bonito mesmo desbotado. Provavelmente também é porque eu passei puro. Então eu recomendo passar puro. Mas é claro, com toda a ressalva do mundo de que passar puro escurece. Passar puro tem a enorme, tem 99% de chance de escurecer o tom sim. Eu gosto. É uma mudança no meu visual. E se eu passo vermelho, eu quero vermelho. Se eu passo rosa, eu quero roxo. Se eu passo roxo, eu quero roxo. Então não tem problema ficar muito roxo. Ou ficar muito vermelho, sabe? Mas que eu recomendo que passar puro faz toda a diferença. Faz. E que justamente faz diferença nas principais coisas que a gente quer. Na duração, no uniforme do cabelo, sabe? Então assim, passar puro faz muita diferença. E é o que eu recomendo sim, gente. Recomendo. E o próximo conselho, observação sobre matizadores é. Tem coisas que são fatos e você tem que aceitar. Porque é consequência do uso dos matizadores. São as manchas. Vamos falar disso. Gente, o que acontece? Eu tenho, mesmo não sendo cabeleireira, eu tenho 10 anos de colorida. E nisso vai várias cores diferentes. Várias marcas de matizadores diferentes. E assim, eu sempre tive a toalha manchada, se suar a roupa branca mancha, a fronha se for clara, época de verão, época... Enfim. Então assim, pra mim isso é consequência de eu escolher ser colorida. Eu escolhi ser colorida, eu sei que isso acontece e pronto. Porque muitas das vezes vem, ai, mas esse matizador mancha? A vida inteira, 10 anos pra mim, eu tenho cabelo que acontece isso. Não pode usar esmalte claro porque... Enfim. Então é consequência da escolha de ser colorida. Você ser colorida vem com isso, sabe? Ah, Lari, mas tal matizador não manchou em mim ou esse mancha demais. É relativo de novo. É bem relativo. Exato. No meu cabelo esse matizador pode manchar horrores. E no seu pode não manchar nada. Então, do mesmo jeito, pra quem quer exatamente a busca, que pra mim é inalcançável, mas pra quem quer essa busca de achar o matizador que não manche nada, sabendo que ele é um pigmento de superfície, que está na superfície e vai sair. Mas enfim, se você quer procurar, você vai ter que procurar por si mesma. Exato. Porque no meu cabelo, o meu cabelo, a espessura do meu fio, a curvatura que tem ou não tem, se eu pego sol ou não, o quanto que eu transpiro, onde eu moro, se é úmido ou não, tudo isso interfere na duração e no soltar do pigmento. Ó, como eu falei, o meu cabelo solta pigmento, sabe? Sempre soltou qualquer cor que eu tive. Qualquer marca de matizador. Então, tá vendo? Aí, por exemplo, eu posso falar exatamente. Tal matizador não solta nada, não mancha nada. E aí você pode comprar e no seu cabelo fazer. Entendeu? Então, se você quer buscar isso, um matizador que não mancha, eu acho impossível, mas, cara, você pode buscar. Você realmente vai ter que testar matizadores no seu próprio cabelo. Porque a minha experiência não vai valer pra você. Porque ele vai também. E eu aceitei, gente. Eu quero ser colorida. Eu quero ter esse tom. Eu quero ter essa matização, essa cor de matizador no meu cabelo. Eu vou aceitar o que vem com ele, que é as manchas. Sim, minhas toalhas são todas coloridinhas. Eu só uso preto. Minhas tronhas... Meu lençol é preto, viu? Eu não uso esmalte, claro. Eu sei que se eu ficar passando e tal, vai pintar assim a unha. Enfim, então, eu entendo que isso é consequência de uma escolha. Que é a escolha de ser colorida. E as últimas dicas aqui vão ser relacionadas a fazer um matizador durar mais, tá? E só lembrando, gente, o meu cabelo tá recém retocado com a minha tinta, tá? Da Yamaha. Vou deixar no card, na descrição, os maçalas da Yamaha. Perfeito. Então, não tá matizado, sabe? Não tá, beleza? É a tinta mesmo, eu passo tinta no comprimento, enfim. Só pra ninguém, tipo, ficar com dúvida de qual matizador que eu tô usando. Nenhum, dessa vez, nenhum. Eu tô recém retocada com a tinta e a tinta eu passo do início até o fim do cabelo, beleza? Vou deixar o vídeo no card, que é a resenha da minha aplicação mesmo. E continuando aqui, agora vamos ao que interessa, que é, né? Ajudar aí a não desbotar tanto os matizadores. E o primeiro conselho é shampoo. Gente, usar shampoo suave, shampoo sem sulfato ou com sulfato fraco, ajuda. Ajuda muito, viu? A não desbotar a cor. Shampoos pra proteção da cor, claro. Aqui eu fiz um short com o shampoo que eu indico nesse estilo, porque faz diferença sim, tá? Mesmo que, sinceramente, eu escolha usar um shampoo suave, que eu tenha que lavar mais o cabelo ou não deixar o cabelo ficar tão oleoso pra lavar, do que justamente usar um shampoo com sulfato forte que arranca mais a minha cor, sabe? Então, o conselho é realmente evitar shampoos agressivos. Não usar shampoo anti-resíduo, shampoo detox, shampoo transparente, que na minha cabeça shampoo transparente tira horrores do cabelo, tá? Enfim, então escolha aí shampoos mais hidratantes, acerte um shampoo que funcione no seu cabelo, sabe? Que mantenha mais a cor. Porque o shampoo faz sim a diferença na manutenção aqui de cor, em auxiliar a não desbotar tanto o matizador. Isso inclui também, uma dica no papo dos shampoos, é intercalar as lavagens com co-wash. Co-wash, gente, é lavar com condicionador. Então, existe condicionadores ou máscaras pra esse tipo de lavagem. As escalas, por exemplo, geralmente o escala vem escrito, liberado para co-wash. E exatamente, ao invés de você, principalmente a galera do cabelo oleoso, que lava todo dia, ou a galera que faz exercício físico e lava todo dia, que tal você passar a intercalar as lavagens? Já que você vai lavar todo dia, o cabelo não fica tão sujo assim. É mais pra tirar o suor ou o início da oleosidade, certo? Então, lavar um dia com shampoo, um dia com co-wash. Um dia com shampoo, um dia com co-wash, sabe? E o co-wash é realmente pegar creme e passar como shampoo. Aí os cremes fazem até certa espuminha, sabe? E lava o cabelo, o cabelo fica soltinho do mesmo jeito. Funciona muito bem, até pra quem tem cabelo oleoso. E ajuda muito, muito mesmo a manter a cor. Eu, por exemplo, não tenho cabelo tão oleoso, tá, gente? Não tenho. Mas chega verão aqui no Rio de Janeiro, vocês estão vendo o tanto que eu tô suando. Vocês estão vendo meu cabelo todo pregado. E aí, justamente, no inverno eu lavo duas vezes, três vezes na semana. Mas no verão eu praticamente molho meu cabelo todo dia, mesmo que eu não lave. E aí nisso eu uso co-wash. Eu uso co-wash pra não ficar lavando com shampoo assim, pra não perder tanta a minha cor. Então, vale o conselho aí de testar. Você que tá com receio, testa, sim. Compre um Scala, né? Compre um Emasterol, que também são liberados, assim, pra co-wash. E testa. E vai que te ajuda a manter mais a cor. Outro conselho que é praticamente repetir aqui uma dica que eu dei, mas o modo de uso também auxilia na duração. Seguir o modo de uso correto que a marca indica, também faz com que o produto funcione o melhor possível e, consequentemente, dure o melhor possível. Então, tá vendo a importância de seguir o modo de uso? Leia e siga. Porque, por exemplo, se você usar um matizador que precisava de tanto tempo pra agir e você usou menos tempo, consequentemente ele fixou menos. Consequentemente ele vai sair mais rápido. Então, tá vendo? Só porque você não obedeceu a regra do tempo que o matizador precisava. Então, tá vendo? Seguir o modo de instrução também é importante pra fazer o seu matizador durar mais. Essa outra dica é quase repetir a outra também, que é não exagerar na diluição. Sabe? Você quer uma cor clarinha, compre uma cor mais clara mesmo, até pra diluir, mas não pegue uma cor super forte, super escura e tente clarear muito ela, sabe? Realmente exagerar na proporção da diluição. Porque quanto mais diluir, menos pega, menos dura. Exatamente. Tem uma interferência ali na cor. Então, eu recomendo, mesmo que você quer transformar uma cor em mais clara, já pegue um matizador intermediário. Não pegue um escuro pra transformar num claríssimo, sabe? Já pegue um intermediário pra pelo menos diluir pra um claríssimo, se você quiser. Ou, que eu aconselho, né? Nem diluir. Mas isso é cada um, as suas escolhas e sabendo que se não diluir, passar por escurece, tá? Outra dica pra ajudar aí a não desbotar é manter uma rotina de cuidados do cabelo. Gente, quanto mais cuidado o seu cabelo, melhor vai ser pra ele segurar o matizador. Exatamente porque ele não tá com as cutículas ali abertas, sabe? Ele não tá ali ressecado. Então, o ressecado ele também não vai puxar tanto o matizador como se fosse uma hidratação. Enfim, então, quanto mais o seu cabelo tiver cuidado, melhor ele vai receber o matizador. E, consequentemente, melhor. Vai ser a duração desse matizador. Então, manter uma rotina de cuidados do seu cabelo vai, sim, auxiliar na duração dos matizadores. A próxima dica aqui é ter bases uniformizadas. Eu sei que isso, né? É complicado até você chegar na uniformização. Mas saiba que justamente isso também auxilia na duração do matizador. Porque o que é que acontece? Eu já tive o cabelo manchado. E eu tive o cabelo manchado com parte descolorida e parte não. E, gente, descoloração é abrir muitas cutículas. E onde tem descoloração, muitas vezes não segura o matizador. E era exatamente isso. Passava o matizador e tinha parte que desbotava desigual. Tinha parte que já estava abrindo porque era uma parte descolorida. Então, quando agora eu que tenho o meu marçal uniformizado bem, os matizadores que eu usei naquela época funcionam melhores. Exatamente. Duram mais por causa da base uniformizada, da rotina de cuidar. De todos esses conselhos que eu já estou dando aqui em vídeo, né? Então, isso também auxilia. Então, também não se culpe muito. Nossa, esse matizador todo mundo fala que dura horroroso e no meu cabelo não dura. Mas talvez pode ser o caso. Você está recém descolorida? Poxa, a descoloração realmente solta mais cor mesmo, sabe? Vai ter que recuperar o cabelo para começar a conseguir usar matizadores sem eles soltarem tanto. Porque você vai ter que dar uma fechada nas cutículas primeiro para não largar tanta tinta. A nossa última dica aqui é usar finalizadores. Para quem acha que não faz muita diferença, faz. E faz até em ajudar a não desbotar o matizador. Faz mesmo. Eu comprovei. Eu fiz esse teste porque também não ligava para finalizadores. Achava que não precisava. Só quando fosse usar uma chapinha, uma fonte de calor, né? Aí eu usava um protetor térmico. Mas não, gente. Usar mesmo. Botar isso numa rotina para você segurar sim mais o matizador, viu? Segura. Então, aí vai creme de pentear, ali vim, né? Protetores térmicos, óleos reparadores. Primeiro porque já auxilia naquela dica de uma rotina de cuidar do cabelo e manter ele mais saudável. Saudável possível que você conseguir. Já ajuda a segurar mais o matizador no cabelo. Mas também é realmente a proteção térmica. E, gente, proteção térmica não é só para fonte de calor. É para poeira, é para umidade, é para sol. E tudo isso ajuda a desbotar. Ajuda a desbotar tinta e matizador. Então, se você passa a proteger disso, você passa a ter um matizador que dura mais. Então, assim, creme de pentear ajuda. Levin, protetor térmico. Então, assim, antes eu usava o protetor térmico, quando eu ia passar uma chapinha? Hoje, toda lavagem, eu uso um protetor térmico, viu? No meu cabelo. E ajuda. Tanto é que ajuda que, por exemplo, teve uma época do meu cabelo que o meu comprimento, que era onde eu passava o protetor térmico só, estava uma cor dos matizadores e aqui estava outra. E aí eu passei a perceber, poxa, é exatamente onde eu passo meus leave-ins. Então, está segurando mais a cor aqui, enquanto o shampoo estava desbotando essa. Entendeu? Então, quando eu passei, e justamente eu passo o protetor térmico em tudo. E aí, justamente agora eu vi que protetor térmico, que levin, segura mais. E aí parou de abrir aquela diferença que eu tinha no comprimento. Mas é claro, né, que tem protetor térmico que vai pesar a raiz, então você vê aí leave-in de spray, mais levinho, ou em creme, o que for adaptar para o seu cabelo, né? Mas, saibam que são importantes sim, que fazem diferença, que fazem. Tanto para a regra de ajudar o cabelo a ficar saudável, quanto realmente da proteção do fio e inclui a proteção da cor. Mas assim, gente, só para finalizar esse vídeo gigante, espero que tenha aí respondido várias dúvidas de matizadores para vocês. Espero que tenha ajudado. Comenta aqui alguma coisa, alguma dúvida ainda que eu tento ajudar sempre. Mas lembrando que eu não sou profissional, eu ajudo com base em experiência mesmo. E também, o recado é, gente, na medida do possível do matizador funcionar no seu cabelo, tem cabelo que é naturalmente mais poroso. Ele nasceu assim, desde quando ele brota do teu corpo até ele descer o comprimento, ele já é naturalmente poroso. E porosidade sim faz soltar pigmentos, sabe? Então também não fique paranoica, sabe? De, não, mas eu tenho que fazer isso para... Esse matizador já não vai durar no seu cabelo. A galera que lava o cabelo todo dia tem que entender que justamente vai ter que matizar mais. Vai ter que matizar mais. Porque você tira mais o... Comparado a mim com duas lavagens na semana, você tira mais o matizador. Mesmo lavando com shampoos mais fraquinhos e tal. A galera que transpira muito. Pode abrir até diferença, assim, ó, no matizador, na parte que entra em contato com o suor, sabe? Então, enfim, tem certas limitações que não tem como a gente combater porque é natural. Porque é natural do nosso cabelo ou da nossa condição. Por exemplo, eu morar no Rio de Janeiro, eu transpiro tanto. Eu sei que esses meus cabelos são mais judiados e menos coloridos, sabe? Então tá vendo? É uma condição natural de onde eu habito, beleza? Então, não fique aflita com coisas que acontecem que são naturais da gente, tá? Mas eu espero que esse vídeo sirva aí de ensinamentos e de dicas pra vocês. Espero ter ajudado sempre. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Obrigada pela companhia, como sempre, viu? Deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Me segue lá no Instagram, eu passo várias dicas dessas. E passo vários testes mesmo, real ali nos stories, tá? O meu Instagram tá aqui na descrição. Confere a descrição que eu deixei vídeos relacionados, né? Assiste os outros vídeos. E é isso, eu vou ficando por aqui. Obrigada pela companhia, como sempre. Te espero no meu próximo vídeo, viu? Beijo, tchau, tchau.